Muitas, vem pelo interesse da sua condição Mas só uma vai tá contigo, na pior situação MCAL, Dê na voz, fechadão, R.A. Produções É nóis! Há um tempo atrás ela não quis fechar comigo E agora a mercenária tá querendo se envolver Notou a diferença, que foi como um tiro E a bala de arrependimento acertou você Pra toda ação existe uma reação E o que os olhos não vê não afeta o coração Taca fogo no beck, o uísque red tá no chão Do meu lado eu quero só o cidadão, irmão Corre, tenta sorte, mas nada é garantido Na pista eu tô de poste, carreira voando lindo Favelado tá forte, como isso é possível? Impressionado, hoje se pergunto O Zé Polvinho, suas amigas gostaram de mim E eu também gostei delas Vou fazer um convite, propostinha Pra donzela, maloca elegante No jet de spotline Três gata, três quilo de kank Destiné minha house Três gata, três quilo de kank Destiné minha house Três gata, três quilo de kank Tá ligado? Oi, toma, 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 toma Oi, toma, 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 toma Há um tempo atrás ela não quis fechar comigo E agora a mercenária tá querendo se envolver Notou a diferença que foi como um tiro E a bala de arrependimento acertou você